É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima, é hora da gente ver aqueles pijaminhas perfeitos agora pra esse tempo, Sandra, que a gente não sabe se é frio, se é quente, como é que vai estar amanhã, né? Então a melhor coisa é meia estação. É essa meia malha, olha aqui, gente, que bonitinho. É o animal print que continua em alta, né? Sim, virou um clássico, né, Sandra, nem sai mais. Tinha uma época que o animal print vinha e depois saía, não se via mais, mas hoje em dia ele é um clássico. Esse pijama tá muito bonito. E tu viu, olha que malha maravilhosa. Bom, isso a gente nem fala, porque as peças da Sandra, todas elas são de uma super qualidade. Tá uma graça. E aqui, ó, também, tá uma peça ótima. E também das nossas, né, que a gente pode sair na rua, né? Sim, é verdade. Olha aqui, ó, agora falou minha língua no xadrez. No xadrez. Olha que lindo, gente. Xadrez e bolinha com isto, né? Olha aqui. Esse também é gostoso. Aí eu adorei o degote dele, que não é tão fechado, né? E é gostoso. Nesse tom nude aqui em cima e o xadrez. Olha que combinação linda, gente. Esse não é nude, esse daí não é um bege? É, é um bege. Quase um nude. É, porque o nude tem vários tons, né, Sandra? Depende do tom de pele da pessoa. Esse aqui é um nude, assim, pra mim, que tô sempre bronzeada. É. O que que tu acha? E pra mim, já é um bege. Daí, ó, gente. Pensam que a sandretese não tem cores? Tem cores, sim. Vamos tirar aqui a calça. E esse daqui? Aí, olha que amor a calça. Bom, esse aqui, vou direto pra rua, né, Alessandra? Esse daqui, mas aí tu viu? Olha aqui. Olha que graça. Ele é meio peludinho por dentro. Não é um moletom, esse. Esse daqui parece uma viscolaica toda... Não, ele é muito gostoso. Olha que gostoso, gente. Esse aqui dá pra usar como um conjunto conf. Tranquilamente. Igual esse rosa, nós temos o azul marinho. Que tá lindo esse pão de azul, né? Esse daqui não tem pelinho, né, por diante? Sim, ele é mais fininho, mas é a mesma proposta, né, Sandra? Olha que amor, gente. Esse daqui já é mais um pijaminha, né? É, ele tem no bolso aqui um detalhe de venda aqui também, tá? Então esse daqui já é mais um... É, isso que dá uma pessoa sem óculos de grau olhando como eu, né? E esse daqui... Aí, olha que amor, gente. Eu acho ele muito chique. Eu acho essa combinação do bege, agora vamos falar em bege, com o... Esse aqui é um off-white, não é? É, é uma pérola. Eu acho muito chique. Olha que lindo, gente. Que pijama chique. E essa blusa também dá pra usar na rua. Então é uma graça, uma graça. Inclusive aqui, ele é um pouquinho da primeira lá em cima. Sim, e ele tem esse detalhe da renda, não é? Muito fino, Sandra. E aqui, ó, gente, temos mais um xadrezinho, ó. E olha aí a graça da blusa. Aí tem um lindo pijama. É uma liganete com esse cubo. Muito macio. Muito macio. Muito macio, Sandra. Olha aqui, ó. Essas são as novidades de hoje da Sandra Tese. Mas vocês sabem, pra quem nos acompanha aqui toda semana e que conhece a loja, a Sandra também tem o masculino. Tem roupões pra sair do banho. Tem o hobby, tem o hobby, tem a camiseta de algodão. As meinhas, não é? As meinhas, as meinhas. Segunda pele. A pantufa, o chinelo masculino e feminino. Segunda pele, térmicas. Térmica também. É isso aí. A Sandra fica ali na galeria Moinhos de Vento, na Independência. A loja da Sandra é pro lado da Ramiro. Do lado da lotérica, em frente à banca de revista. Não tem como errar. E lá a gente encontra, assim, ó, o melhor em qualidades pra roupas de ficar em casa e de dormir.